E esse é somente um vídeo rápido que eu vou falar de uma pequena cidade aqui no Reconcavo da Bahia. É dessas cidades do interior que tem um certo charme e vale a pena conhecer esse local e um pouco das suas histórias. Vamos conhecer as igrejas do Rosário e também a igreja Nossa Senhora da Juda e o lugar onde funcionava a prisão do sal. E é coisa rápida mesmo, somente um registro de passagem por esse local. Se você não sabe, aqui a comunidade VDS é um espaço onde eu falo de cidades charmosas como essa, falo de fotografia, de imagens aéreas, cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É esse lugar onde eu moro. E meu nome é Joa Sousa, sou fotógrafo e viajo esse planeta produzindo imagens para venda em agências de estoques. Se você não sabe como funciona esse processo, assista esse vídeo que aparece aí no card que você vai entender melhor. Mas o negócio é o seguinte, estou a cerca de 100 quilômetros de Salvador, às margens do rio Jaguarip. E para ser exato, na cidade que leva o mesmo nome do rio, na região do Reconcavo Baiano. Que segundo dados do IBGE, sua população é de 19.162 habitantes. Estive nessa cidade para fazer um trabalho de fotografia e é lógico que vou fazer um voo para documentar. Aqui, por exemplo, é um atracadouro que fica ao lado desse prédio onde atualmente funciona a sede da prefeitura. Essa é a Casa de Câmara e Cadeia, fundada em 1697, na época das capitanias hereditárias, quando nosso país era uma colônia de Portugal. Nesse edifício, uma das celas funciona no subsolo, que é conhecido como Prisão do Sal, onde era imundado com o avanço das marés. Reza a lenda que houve um superfaturamento na construção desse edifício, a ponto da coroa portuguesa instaurar um inquérito para apurar se houve desvio. Ai Maria, naquele tempo a galera gastava era sem pena. Outro edifício que se destaca é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Juda. Essa igreja foi erguida onde funcionava a antiga capela, construída pelos jesuítas. Isso no final do século XVIII. E fica na parte mais alta do município. O templo tem fachada em estilo rococó e com torre única. Eu sei que esse patrimônio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas a ação do tempo e da maresia já fez alguns estragos na sua fachada. Cabe uma reformazinha aí, né? Mas é lógico que conservando a sua estrutura desse patrimônio lindo. Outro patrimônio é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que tem data do século XVIII. Esse templo abrigou a Irmandade Nossa Senhora do Rosário até a sua extensão. Tem a frente voltada para o leito do rio Jacuípe. A igreja não tem torre. E seus sinos estão colocados em dois pequenos vão na sacristia, situada ao lado do Evangelho. Se você não conhece esse local, tá feito o convite. Agora, se você já esteve nessa cidade, tem a obrigação de comentar o vídeo e dizer como foi sua passagem por aqui. E se for morador daí, tem mais é que comentar esse vídeo, viu? Já aproveita para deixar outras sugestões de cidades para documentar. Diz como melhorar meu trabalho aqui na comunidade VDS. Já sabe que eu faço questão de ler e responder a todos os comentários. Agora, se você quiser falar um segredo ou algo pessoal. Um convite para comer uma muqueca com pirão e pimenta a gosto. Ai, Maria, na matéria de comer eu sou mais eu. Eu panho é seguro. Essa parte você me chama no Instagram. Já fotuca as minhas postagens, dá umas curtidas. Se precisar de imagens da nossa Bahia, eu tenho uma ruma. Se precisar de um fotógrafo para fazer sua documentação e reportagem, me chama que eu risco lá. Se esse vídeo de alguma forma tem relevância para você e quiser ajudar o meu trabalho para continuar documentando outras cidades e outras tradições desse planeta lindo chamado Bahia, pode fazer sua oferta de qualquer valor que você queira. Pode ser por Pix ou Paypal ou um Valeu Demais aqui no YouTube. Esse e-mail aí é a chave. Mas se quiser dar uma força maior com um montante mais generoso, venha com força que a minha resposta vai ser mais vídeos aqui na comunidade. Só não deixe a minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta. Eu sei que você está esquecendo do like, mas estou aqui para não deixar passar em branco. Capricha com força. Já manda esse link para aquele amigo ou amiga que tem familiares nessa cidade. E como disse, era somente um vídeo rápido de passagem por essa linda cidade na região do Recôncavo da Bahia. Está feito o meu registro. Se você ainda não conhece, está feito também o convite. Agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também o registro que fiz pelas passagens das cidades de Aurelino, Leal e Ubaitaba, no sul da Bahia. E esse registro no bairro de Itapuã, nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Show!